Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa sobre o impacto de uma recessão nos Estados Unidos nos principais mercados globais e claro, como que o Brasil pode ser impactado com esse cenário. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondezana, alista CNPI aqui da RockTrade e nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa sobre uma possível recessão nos Estados Unidos e como que de fato isso pode impactar os seus investimentos em diversos cenários. Mas antes eu quero convidar você que é novo e está chegando aqui agora no nosso Palavra do Investidor a se inscrever aqui no canal, deixa o seu like também e comenta se você está gostando do Palavra do Investidor no formato no qual está sendo feito. Nosso objetivo aqui é filtrar realmente as principais notícias que possam impactar os seus investimentos mas já tirando todo aquele burburinho de mercado que acaba mais atrapalhando do que ajudando nos investimentos. Então eu quero trazer hoje no vídeo de hoje uma análise completa sobre essa recessão que tanto se fala nos Estados Unidos e como que isso pode impactar o Brasil principalmente e também os mercados de criptoativos que atualmente anda muito correlacionado com o mercado americano. Então a gente viu na semana passada de fato muitos acontecimentos principalmente na sexta-feira que foi o payroll e por que o mercado está agindo dessa forma tão radical quando saem esses dados dos Estados Unidos. Eu quero mostrar aqui para vocês com uma linha de raciocínio como que esses indicadores estão impactando a principal bolsa americana, a Nasdaq e como que isso pode respingar aqui no Brasil. Então eu vou compartilhar minha tela e começando aqui mostrar para vocês como que está a inflação nos Estados Unidos e também a taxa de juros. Então tudo se deve ao fato de que nos Estados Unidos desde o ano passado para cá a gente começou a ver um aumento significativo na inflação e esse aumento significativo está impactando demais em todas as cadeias produtivas e também no mercado como um todo. E o Banco Central americano ao contrário do Banco Central brasileiro demorou um pouco para tomar as principais atitudes que é duas de fato. Então como que você controla a inflação em um país? Você tem que aumentar a taxa de juros, a taxa básica de juros do país e também fazer o que a gente chama de Quantitative Tapering que é nada mais do que um aperto monetário. Os Estados Unidos começou a fazer essas duas coisas ao mesmo tempo só que isso um pouco atrasado. Então a gente viu a inflação nos Estados Unidos batendo mais de 9%. Hoje eu estou mostrando aqui para vocês a inflação, o núcleo dela. O que é o núcleo da inflação? O núcleo da inflação basicamente é tirando aqueles itens que são mais voláteis você fica com o Core que é aqueles itens que são de fato que impactam o dia a dia das principais pessoas. Então aqui está em 6,30%. A gente pode ver que está em uma alta muito forte desde meados de 2020. Depois do que aconteceu com a pandemia, a guerra entre Rússia e Ucrânia a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente vê ainda a taxa de juros aqui em 3,25%. Se você olhar esse core da inflação ele é o maior desde 1982. Então realmente o que a gente está vivendo e vendo hoje acontecer nos Estados Unidos não é algo rotineiro, é algo que não acontece há mais de 40 anos. E os Estados Unidos e o Banco Central americano para tentar conter essa inflação que já é a maior dos últimos 40 anos ela vem aumentando a taxa de juros. E esses aumentos na taxa de juros automaticamente faz com que as bolsas sintam. Porque quando você aumenta a taxa de juros fica mais atrativo você investir em rendimentos em investimentos de renda fixa do que correr riscos em renda variável. Então conforme os juros vão subindo nos Estados Unidos a bolsa tende a cair. Mas não somente isso. A gente viu na semana passada com os dados de emprego dos Estados Unidos também a bolsa caindo muito forte na última sexta-feira depois que soltaram o payroll. Então o payroll para quem não sabe é um dado que solta a quantidade de geração de empregos nos Estados Unidos mês a mês. E a gente pôde ver que no mês de setembro foi gerado, ainda veio acima das expectativas as expectativas eram 250 mil novos empregos e vieram 263 mil novos empregos. Levemente acima. Mas com isso fez com que a taxa de desemprego fosse a mínima desde 2020. Então a gente vê aqui desde antes do crash da pandemia a taxa de desemprego nos Estados Unidos era em 3,5 e hoje está também em 3,5. Isso mostra o quê? Mostra que a economia ainda está muito aquecida mostra que ainda as pessoas estão com poder de compra e quanto mais poder de compra elas têm mais elas vão consumir e isso dificulta no processo de desinflacionar uma economia. A gente pode ver isso também através da renda mensal a renda média do trabalhador americano não para de subir desde 2020. Então todo esse aperto monetário que os Estados Unidos vêm fazendo ainda não está surtindo efeito na economia real. Como eu disse para vocês o que a gente chama de aperto monetário o Fed começou a fazer isso bem agora no final de 2022 aqui em meados de junho, julho no meio de 2022 ele começou esse aperto monetário mas como vocês podem ver desde 2008 no crash que tivemos lá do subprime os Estados Unidos e o Banco Central Americano ele vem aumentando o seu balanço o que é aumentar o balanço? É aumentar a quantidade de dinheiro em circulação na principal economia. Então a gente viu aqui, por exemplo chegamos no final aqui de 2020 no início de 2020 antes da pandemia o balanço do Fed estava em torno de 3, 3, 4 trilhões de dólares com o advindo da pandemia isso foi dobrando em questões de 2 ou 3 meses então realmente tinha muito dinheiro em circulação na economia mundial porque o dólar ele é a moeda mundial então todo esse aumento que teve de dólares fez com que a inflação nos Estados Unidos aumentasse porque isso daqui é basicamente você colocar dinheiro na mão das pessoas seja através dos benefícios que tivemos ali em 2020, 2021 os Estados Unidos e o governo americano praticamente enviando dinheiro pelos correios para a maioria das pessoas para ajudar realmente naquele período onde elas não poderiam trabalhar e agora ele está fazendo o contrário se a gente dar um zoom aqui no gráfico mais para esses meses a gente vê que começou chegou aqui a 9 trilhões de dólares e agora começou a cair levemente mas ainda foi muito pouco foi em torno de 3% de todos os dólares em circulação que os Estados Unidos está entre aspas recolhendo e essa falta de liquidez ou esse aperto monetário faz com que cada vez tenha menos dinheiro em circulação e com menos dinheiro em circulação sobra menos dinheiro para investir inclusive em ativos de risco como a bolsa americana e como vocês podem ver aqui no gráfico olhando aqui no ano a gente vê a bolsa americana a NASA que cai no 33% já é um dos piores anos dos últimos 100 anos se eu não me engano é o segundo pior ano da bolsa americana nos últimos 100 anos NASDAQ caindo 33% S&P 500 caindo 24% no ano e a gente pode ver que isso de fato é pela questão do aumento na taxa de juros e por que o mercado está tão estressado ultimamente? porque o mercado basicamente ele precisa de uma confirmação de que os efeitos que o Banco Central americano está fazendo seja o aperto monetário seja o aumento na taxa de juros que isso de fato começa a dar sinais de que está arrefecendo a economia então é como se os Estados Unidos queresse uma recessão ou estivesse com o foco de buscar uma recessão no curto prazo para que realmente a inflação volte para a meta que é 2% e como eu mostrei para vocês está em 6.3% no core e 8.3% no geral então realmente a inflação está muito alta e os Estados Unidos precisa causar uma certa uma certa recessão para trazer essa inflação para a meta e como os dados que estão vindo como eu disse para vocês na semana passada tivemos o payroll e nessa semana nós vamos ter o início da temporada de resultados lá nos Estados Unidos então começa a soltar os resultados dos balanços do terceiro do segundo trimestre do ano então a gente vai começar a acompanhar ali quais são os impactos na verdade o terceiro trimestre do ano a gente vai ver quais são os impactos que esse aumento na taxa de juros vão causar no resultado das principais empresas então na quinta-feira a gente tem o JP Morgan que é o principal resultado a nível global ali a gente pode dizer porque é um dos principais bancos do mundo e se ele estiver caindo vamos dizer assim o balanço dele estiver diminuindo é um sinal de que ele está emprestando menos dinheiro que a economia não está girando tanto então tem que ficar de olho porque essa semana começa essa temporada de resultados teremos também os dados de inflação do mês de setembro então um dado super importante na quinta-feira também que vai mostrar se de fato esse aumento na taxa de juros está ou não impactando na inflação então na quinta-feira teremos o CPI tanto na Europa quanto nos Estados Unidos aqui no Brasil teremos também o IPCA que sai nessa semana que vai mostrar basicamente como que está a nossa inflação aqui também no curto prazo como eu disse para vocês nós estamos em uma fase diferente do ciclo dos Estados Unidos nós já estamos em uma fase onde a inflação vem caindo ao longo dos últimos três meses então a gente está indo para o terceiro mês seguido de deflação aqui no Brasil isso é muito importante porque a nossa taxa de juros como ela começou a ser aumentada muito antes do que os Estados Unidos a gente está em uma fase final do ciclo já basicamente o Banco Central brasileiro falou que no curto prazo não pensa mais em aumentar as taxas de juros é claro que por exemplo com o que está acontecendo desde o final de semana entre Rússia e Ucrânia novamente tivemos ali uma escalada da tensão entre os dois países com aquela explosão que tivemos na ponte no sábado hoje de manhã na segunda-feira a Rússia contra-atacando retaliando o que foi feito pela Ucrânia no sábado então isso de fato pode ainda trazer novos impactos para a economia dos Estados Unidos mas também para a economia global então eu quero mostrar aqui como que foi a mudança desde desse início de mês que tivemos essa escalada na guerra ali como que o petróleo que é uma proxy que a gente pode ver para a inflação porque através do petróleo a gente consegue ver basicamente tudo que é produzido e tudo que é produzido que usa petróleo se o petróleo sobe esses preços desses produtos também sobem então a gente viu aqui no início de outubro no finalzinho de setembro início de outubro uma alta significativa do petróleo na semana passada tivemos a reunião da OPEP também que eles cortaram dois milhões de petróleo por dia dois milhões de barris de petróleo por dia na produção então ao mesmo tempo que a gente tem uma possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos e isso desaqueceria a economia então você usaria menos petróleo isso faria com que o petróleo caísse mas ao mesmo tempo a gente tem uma guerra em andamento que já faz quase um ano vamos dizer assim em fevereiro já faz um ano e essa guerra vem fazendo com que o preço do petróleo suba então está muito incerto no curto prazo o que pode acontecer em relação à inflação em relação à guerra e em relação ao preço dessas principais commodities e por que eu estou falando principalmente do petróleo e também aqui do minério de ferro que vem numa tendência de queda porque esses dois essas duas commodities são as commodities que o Brasil mais exporta e dependendo de como é o impacto dessas commodities é o impacto que a gente vai ter por exemplo numa Petrobras é o impacto que a gente vai ter numa Vale do Rio Doce e elas por si só já somam mais de 20% do nosso índice então quando a gente vê nos últimos três meses a gente viu uma alta significativa no Ibovespa muito dessa alta foi puxado pelas ações da Petrobras pelas ações da Vale do Rio Doce então essa alta no petróleo no curto prazo pode impactar positivamente as ações da Petrobras que automaticamente pode puxar o índice pra cima então eu quero mostrar aqui pra vocês como que está no mês a rentabilidade das nossas estratégias só pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando então o Ibovespa até o dia de hoje é claro que quando eu fiz esse slide o Ibovespa ele mudou um pouquinho pra queda mas está aqui em torno de 4,5 5% de rentabilidade no mês nossas carteiras estão todas no positivo as carteiras Brasil elas vêm surfando realmente um momento muito bom por 3 meses seguidos a gente vem batendo o benchmark algumas carteiras já está batendo o Ibovespa no ano inclusive então a gente tem aqui Big Rocks com mais de 2% de rentabilidade Smart Dividendos também e Rocket 5 um destaque mais de 3% de rentabilidade com apenas 6 pregões que a gente teve no mês de outubro então Rocket 5 ela vem acertando de fato muito bem quais ações estão sendo compostas por ela e ela está pegando basicamente as principais altas do Ibovespa nos últimos 3 meses como vocês podem ver aqui na nossa lâmina de rentabilidade o mês de julho ou mês de agosto onde a Rocket 5 fez mais de 11% de rentabilidade contra 6% do Ibovespa e no mês passado mês de setembro também fizemos mais de 6% de rentabilidade enquanto o Ibovespa fez apenas 0.47 se você olhar no ano no ano nós já estamos com 10.90 de rentabilidade contra 4.97 do Ibovespa então realmente a carteira Rocket 5 ela vem performando muito bem nos últimos meses e por que eu estou falando dela porque a carteira Rocket 5 ela está passando por um aprimoramento nós estamos trabalhando arduamente nela para que você tenha uma versão 2.0 da Rocket 5 em breve então eu quero convidar você a nos acompanhar aqui toda semana no Palavra do Investidor porque eu quero lançar aqui para vocês uma versão 2.0 da Rocket 5 no qual a gente vai trazer uma rentabilidade muito melhor ainda e com certeza ganhar do benchmark nos próximos meses e anos então acompanha a gente todas as semanas trazendo agora um pouquinho mais sobre o cenário de criptoativos o cenário do Ibovespa eu trouxe aqui alguns dados apenas mas se você quer entender um pouco mais sobre como nós estamos no ciclo eu gravei um vídeo vou deixar o link aqui em cima para que você possa assistir onde eu trago mais detalhes realmente sobre o Brasil e como que ele está se comportando perante os Estados Unidos e os principais mercados globais nós estamos muito melhores no momento atual em relação sempre no relativo em relação às principais bolsas mundiais mas eu gravei um vídeo eu quero que vocês assistam deixei o link aqui em cima falando agora um pouco sobre o mercado de criptoativo que também é um mercado que vem sofrendo bastante no curto prazo devido ao fato de que com a queda nas bolsas americanas isso acaba impactando o Bitcoin e as principais altcoins do mercado como vocês podem ver aqui isso é um gráfico isso é um cálculo que mostra correlação entre a Nasdaq e o Bitcoin ou seja quanto mais próximo de um mais perfeitamente correlacionados eles estão então isso daqui esse número já chegou a 0.70 a 0.40 no momento está em 0.63 ou seja realmente a movimentação do Bitcoin versus a principal bolsa de tecnologia americana ela vem sendo quase que uma relação perfeita eu fiz aqui também um levantamento para vocês de como que está olhando para alguns indicadores de análise técnica e até trazendo aqui como se comportou o Bitcoin nos últimos anos a gente viu sempre que o Bitcoin teve algumas explosões de alta como a gente teve ali no início de 2020 quando a gente teve também no início de 2000 no final de 2020 início de 2021 e também no final aqui de 2021 onde a gente teve uma explosão do Bitcoin como que a nossa carteira se comportava nesse cenário então sempre que o Bitcoin subia no caso aqui subiu 300% uma média de 28% ao mês nossa carteira subia 1480% ou seja uma média de 82% ao mês é muito legal você ver nesse gráfico semanal aqui do Bitcoin como que no curto prazo curto prazo que eu digo aqui se a gente pegar desde o período de junho que foi quando ele achou esse fundo aqui em torno dos 20 mil dólares como que ele ficou aqui então a gente vem desde junho numa paradeira lateralização completa o Bitcoin não sai aqui dessa faixa de 19 mil dólares até 22 mil dólares o mercado realmente parado fazendo o que? esperando esperando o que? esperando um sinal mais claro de que os Estados Unidos através da sua política monetária de apertamento igual eu estava falando ali comece a surtir efeito na economia real a gente começa a ver a inflação caindo para que esse mercado comece a andar algo que é interessante de notar é através desses indicadores por exemplo IFR ele é um índice de força relativa ele vai mostrando ali o quão forte essa acumulação está acontecendo a gente vê que ele vem subindo ou seja essa acumulação aqui ela é positiva a gente vê também o volume subindo tanto através do volume mesmo financeiro ou seja os preços não estão se movimentando mas o volume está subindo isso indica o maior número de pessoas se posicionando no ativo comprando esse papel mas está tendo uma briga muito grande entre compradores e vendedores devido a essa incerteza que o mercado vem passando mas aqui através do ROC também que ele também é uma forma de medir o volume olha como que o ROC está subindo mostrando essa acumulação no gráfico então a gente pode ter em algum momento de novo a partir do momento em que a gente vê uma maior clareza que a política monetária americana está impactando de fato a economia e que a gente terá um futuro próximo onde a inflação comece a arrefecer de fato a gente vai ver o Bitcoin e as outras altcoins andando e aqui eu trouxe também três indicadores para que vocês possam entender como que está o momento do Bitcoin no ciclo de mercado porque o Bitcoin ele basicamente tem os seus ciclos e olhando aqui para os últimos ciclos dessa vez é uma das principais olhando por exemplo por esse mapa de calor de uma média móvel de 200 semanas a gente consegue ver que ele está chegando em preços mínimos que ele nunca chegou antes ou seja das outras vezes a gente pode ver aqui que ele chegou a tocar na média de 200 aqui também você viu que ele chegou a tocar aqui também chegou a tocar mas ele nunca rompeu dessa vez é a primeira vez que ele fechou aqui abaixo dessa linha de 200 mostrando realmente que é pela primeira vez que a gente está vendo o Bitcoin se comportando perante uma crise mundial porque ele começou no pós-crise mundial então a gente teve a crise de 2008 e em 2009 o Bitcoin foi lançado então o Bitcoin lançou em 2009 e de lá para cá a gente não viu uma crise significativa nos Estados Unidos e no mundo como a gente está vivendo agora então é tudo muito novo inclusive para os investidores de criptoativos esse momento que o mercado está passando então é normal essa indecisão que a gente está vendo como eu disse aqui para vocês volume alto briga entre compradores e vendedores mas ao mesmo tempo o preço não sai do lugar porque realmente está tendo uma indefinição muito grande em relação ao futuro próximo do Bitcoin e aí eu falo Bitcoin andando todas as outras criptomoedas andam e aí sim é onde a nossa carteira consegue performar muito acima do mercado como eu mostrei aqui para vocês no passado a gente consegue rentabilidades muito fortes comparado ao longo prazo pegando essas tendências fortes de alta do Bitcoin se você pegar aqui também esse outro indicador ele basicamente ele traz o preço atual do Bitcoin versus o preço realizado o que é o preço realizado? é o preço de custo médio dos investidores em Bitcoin ou seja você pega um compilado de toda como é uma análise on-chain e é aberta para todos você consegue saber qual é o preço médio de compra que os grandes investidores em Bitcoin tem então essa linha ela basicamente mostra o preço médio de custo que foi adquirido esse Bitcoin e a gente pode ver aqui através dessa linha que ele está no momento em 0.87 ou seja a maioria dos investidores nesse momento eles estão tendo prejuízo com o Bitcoin ou seja eles compraram a um preço e esse preço está 0.87 abaixo do preço que eles pagaram ou seja isso mostra que as pessoas têm uma tendência e aqui entra um pouco de filosofia comportamental as pessoas têm uma tendência a não realizar o prejuízo ou seja elas não vão vender o Bitcoin no momento em que ele está dando prejuízo e o contrário aqui é verdadeiro se você vê os principais máximas de mercado aqui onde o preço que eles compraram era praticamente três vezes era três vezes menos do que o preço que estava no mercado e aí você consegue ver realmente eles vendendo esses Bitcoins para colocar o lucro no bolso e de novo o Bitcoin volta a cair então esse gráfico ele mostra de uma maneira muito perfeita como que é a psicologia comportamental dos investidores em Bitcoin e aí também para finalizar quero mostrar um outro dado que também é aberto de análise on-chain que é o estoque de reserva das corretoras de Bitcoins então imagina uma corretora como a Binance que tem ali uma quantidade de Bitcoins essa linha mostra o volume a quantidade que ela tem em reserva em sua posse então sempre que a quantidade de Bitcoins a quantidade de Bitcoins em corretora vai caindo é um sinal de que o preço está subindo e sempre que a quantidade de estoque na corretora sobe é um preço de que o preço cai por quê? porque se você transfere esses Bitcoins para a corretora é porque você vai vender e para vocês verem essa é a primeira vez onde a gente vê o estoque caindo e o preço também caindo então realmente é algo que nunca aconteceu no mercado de criptoativos e que como eu disse para vocês por essa insegurança em relação ao mercado macro em relação a política macro que isso vem acontecendo então a gente vê que os investidores em Bitcoins estão segurando estão reservando suas criptomoedas nas wallets eles estão tirando sacando da corretora e ao mesmo tempo o preço vem caindo mas o preço vem caindo também por uma questão de indefinição entre compradores e vendedores tão logo a gente vê algum sinal mais claro de uma economia americana tendendo a se recuperar ou tendendo realmente a inflação cair é como eu sempre digo para vocês o mercado financeiro ele antecipa tudo então se ao primeiro sinal de que isso já está acontecendo com a economia americana tão logo as bolsas começam a subir mas enquanto a gente tiver esse aperto monetário esse aumento na taxa de juros com certeza a gente vai ter ali um mercado ainda um pouco mais de queda no curto prazo legal ver que o Brasil está na contramão disso e que a gente está conseguindo surfar um bom momento independente do mercado global quero até mostrar aqui para vocês essa comparação como eu disse para vocês enquanto a bolsa americana cai aqui entre 19% e 20% deixa eu até colocar aqui no year to date 24% o Ibovespa sobe 10, 11% no ano então realmente estamos bem descorrelacionados da bolsa americana devido ao fato de que nós somos exportadores de commodities e commodities em momentos de crise são os produtos mais demandados pela economia principalmente a questão de alimentação com a guerra na Rússia e na Ucrânia a gente viu que a Ucrânia que também era uma grande fornecedora de soja e de principais alimentos está sofrendo porque não foi plantado e não tem soja para colher esse ano então o Brasil também está se aproveitando muito deste cenário então eu espero que vocês tenham entendido um pouco do cenário macro o que a gente está passando nos Estados Unidos e como que isso pode impactar aqui no Brasil e na semana que vem eu trago para vocês mais notícias sobre o que aconteceu durante essa semana de novo temos uma semana muito importante de cautela porque teremos início da temporada de balanços aqui nos Estados Unidos e também o CPI que vai trazer a inflação americana na quinta-feira então nos vemos na próxima segunda-feira desejo para vocês uma ótima semana de operação e até mais tchau 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 tchau